Você já postou alguma foto no Instagram e depois viu que ela ficou com baixa qualidade e deu até vontade de apagar? Ou você já passou horas e horas editando uma foto e quando postou no Instagram as cores saíram totalmente diferentes? Eu listei tudo o que você pode ter feito de errado para ter acontecido esse problema, mas assiste esse vídeo até o final porque o último erro é o pior deles. Hoje o Instagram é uma das principais redes sociais do mundo todo e nós fotógrafos utilizamos muito o Instagram principalmente para atrair mais clientes. E uma das principais reclamações da galera é que passa horas e horas editando uma foto e quando posta no Instagram ou a cor está diferente ou a qualidade está baixa. Então vamos para a lista de possíveis erros que você está cometendo e está ocasionando essa situação chata. O erro número 1 é utilizar o espaço de cor errada. O espaço de cor recomendado é o sRGB que é compatível com todas as páginas da internet e também todos os aplicativos. Na verdade em 99% dos casos você vai utilizar o sRGB para exportar sua foto, seja para imprimir álbum, banner ou utilizar nas suas redes sociais. Então já deixe configurado o Photoshop e o Lightroom em sRGB. O erro número 2 é o tamanho da imagem. Caso você exporte sua foto fora dos padrões do Instagram, ele pode fazer uma compressão, na verdade ele vai fazer uma compressão e isso pode ocasionar uma perca de qualidade. Então eu recomendo que você exporte suas fotos em Full HD. Você pode configurar em 1920 pixels na aresta longa. Aí tanto faz se a foto vai ser vertical ou horizontal. E a resolução você pode configurar entre 72 e 300, tá? Entre esses dois valores não vai fazer diferença. Mas o importante também é você colocar a qualidade no máximo. E com relação ao corte da foto, você pode deixar o próprio Instagram recortar sua foto, que não tem problema nenhum, não vai perder qualidade. Erro número 3 é não ter o monitor calibrado. Muita gente passa horas e horas editando uma foto e tal. Quando posta no Instagram, vê a foto pelo celular e as cores estão totalmente diferentes. Aí me manda uma mensagem. Bruno, eu postei uma foto no Instagram e as cores saíram tudo erradas. Então você não pode confiar no seu celular. Você tem que confiar no seu monitor se ele estiver calibrado. Por exemplo, aqui eu tenho dois celulares na minha mão. Esse celular aqui, ele tem as cores mais quentes. Esse celular aqui, ele tem as cores mais frias. Então se eu colocar dez celulares diferentes com a mesma foto na tela, as chances são que todos estejam com as cores diferentes. Não é uma mudança tão brusca, mas com certeza vai haver uma variação de cor. Então você tem que confiar no seu monitor e tem que deixar ele calibrado. Como que eu sei se o meu monitor está calibrado? Então, existem aparelhos que medem isso. Só que a forma mais simples e a forma que eu utilizo é comparando uma foto impressa com o monitor. Eu estou sempre imprimindo álbuns dos meus clientes e estou sempre comparando a foto do álbum com o meu monitor. Se não tem variação de cor, então provavelmente o monitor está calibrado. Erro número quatro é enviar as fotos pelo WhatsApp sem ser no modo documento. Recentemente, eu acho que no ano passado, em 2019, o WhatsApp incluiu a função de você enviar arquivos como documentos. E teoricamente não perde qualidade. Só que muita gente envia no modo normal, como foto mesmo e posta no Instagram. Então isso pode fazer com que haja duas compressões. Uma do WhatsApp e outra do Instagram. Então a forma que eu utilizo para passar as fotos do meu computador para o meu celular é através do Google Drive. Então eu faço o upload das fotos pelo computador, vou no meu celular e baixo as fotos e eu não tenho perca nenhuma nem de resolução nem de qualidade. Na minha opinião, essa é a forma mais eficiente de você passar as fotos para o seu celular. Agora, se você é fotógrafo e além de querer postar suas fotos com qualidade, você quer crescer no Instagram e conseguir converter os seus seguidores em clientes, no dia 12 de março eu vou lançar o meu curso de Instagram exclusivo para fotógrafos. Hoje o meu Instagram é a minha principal fonte de cliente e de parceria. Então se você quer realmente crescer no Instagram e captar clientes por lá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações de como você pode fazer sua matrícula. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa as notificações para você receber os próximos vídeos. E também me segue lá no Instagram, underlinebrunofotes, lá você vai conhecer um pouco mais do meu trabalho, do meu dia a dia. E também por lá eu dou dicas exclusivas de edição de fotos. É isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.